Boa tarde a todos os presentes, peço desculpas pelo pequeno atraso, é que realmente peguei um garrafamento que não estava previsto. Nós vamos dar início agora a nossa audiência pública, cujo tema é Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Águas Sobre Jurisdição Nacional. O requerimento é de minha autoria. Os palestrantes que já estão presentes, aos quais eu peço que se dirijam à mesa, contra o mirante Marcos Lourenço de Almeida, subchefe de Organização e Assuntos Marítimos do Comando de Operações Navais da Marinha, representando o Ministério da Defesa. Também o Sr. Cristian Noel Berlink, coordenador de Emergências Ambientais do ICMBio. Também o Sr. Luiz Alberto de Mendonça Sabanay, assessor de Assuntos Estratégicos e Relações Institucionais do Ministério da Pesca e Aquicultura. Também convido a fazer parte da mesa o Sr. Antônio Maurício Ferreira Neto, diretor do Departamento de Revitalização e Modernização Portuária da Secretaria de Políticas Portuárias da Presidência da República. Quero dizer que estão sendo aguardados ainda a Maria Tereza Rodrigues Rezende, técnica do Programa de Certificação Florestal, e o Flávio Ricardo Salles Ferreira, técnico da Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro. Aí eu peço já ao nosso pessoal coloque ali, porque aí na hora de falarmos a gente faz a substituição. Então, é um prazer imenso tê-los aqui. Nossas exposições serão de até 15 minutos. Nós temos seis inscritos palestrantes aí para darmos início. E após as palestras, se tivermos tempo, nós vamos abrir a discussão entre os deputados e os membros aqui presentes. Quero dizer que está ao vivo na internet. Também estamos sendo gravados pelo sistema de televisão da Câmara, que se tempo houver, durante a programação também vai passar essa nossa reunião na TV Câmara. Então, eu convido pela ordem dos palestrantes aqui, inscrita no nosso manual aqui, o contra-almirante Marcos Lourenço de Almeida, subchefe de Organização de Assuntos Marítimos. Sua excelência tem até 15 minutos para fazer sua exposição. Se quiser, se tiver coisa, paga dois aqui. Bem, boa tarde a todos. Deputado Sarney Filho, nós agradecemos a oportunidade de virmos aqui à Câmara dos Deputados para expor, no caso específico, a participação da Marinha no PNC, no Plano Nacional de Contingência, e expor essa nossa participação. Aproveito para cumprimentar os demais colegas que vêm trazer aqui ao auditório essas explanações também sobre o PNC, dentro das competências das suas instituições. E a apresentação é um tanto breve. Nós vamos falar sobre o papel da Marinha na ativação do Plano Nacional de Contingência, e esse plano é decorrente da Lei 9966, como todos devem saber, que dispõe sobre a prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas. E dessa lei, decorre o Plano de Emergência Individual, o Plano de Área e o Plano Nacional de Contingência, que é o que nós vamos nos deter agora, que foi instituído pelo decreto recente, de 22 de outubro, que institui o Plano Nacional de Contingência para incidentes de poluição por óleo em água sob jurisdição nacional, e que cria uma estrutura do Plano Nacional de Contingência, quando ele é ativado, que tem como autoridade nacional o Ministério do Meio Ambiente, e tem ainda um comitê executivo, grupo de acompanhamento e avaliação, um comitê de suporte e o coordenador operacional, que varia da área em que ocorre o incidente. Dentro dessa estrutura, nós temos diversos órgãos que participam do comitê executivo, do grupo de acompanhamento e avaliação, do comitê de suporte, e no caso, a parte do coordenador operacional, como eu disse anteriormente, a Marinha, no caso, preferencialmente é designada como coordenador operacional, quando esse incidente ocorre em águas marítimas e águas interiores, entre a costa e as linhas de base reta. No caso do Ibama, seria, no caso de incidente em águas interiores, e da ANP, em caso de estruturas submarinas de perfuração e produção de petróleo. Ainda com relação à Marinha, cabe, dentro da competência do comitê de suporte, prestar algumas informações, no caso, informações hidroceano-gráficas e previsões meteorológicas, na área de sua responsabilidade, no caso, meteorologia marítima, e de interesse das ações de resposta com relação ao tráfego marítimo na área do acidente, interligar-se e atualizar o cisno-olio, e também fornecer, por meio dos sistemas de tráfego marítimo, informações sobre os navios que possam ter causado essa poluição de óleo, por óleo. Em 26 de março, no início desse ano, a Marinha, já tendo participado da elaboração da minuta do Plano Nacional de Frantigência, aprovou internamente uma instrução permanente do Comando de Operações Navais, da qual eu faço parte, que trata de incidentes de poluição por óleo nas águas direcionais brasileiras. É uma instrução que rege, no âmbito da Marinha, as ações que serão tomadas por parte dos órgãos da Marinha. E nessa estrutura básica da autoridade marítima para incidentes de poluição por óleo nas águas direcionais brasileiras, nós temos um centro de acompanhamento e avaliação, que é o Comando de Operações Navais, no caso, na minha subchefia, e também um centro de coordenação operacional, situado normalmente nos comandos de distritos navais, que estão distribuídos por toda a costa brasileira, além das capitanias e delegacias e agências das capitanias dos portos. Então, esses órgãos participam dessa coordenação operacional quando a Marinha, no caso, for o coordenador operacional. Isso é só um exemplo de uma barreira de ações que são tomadas nesse caso. E a autoridade marítima, ela tem essa preocupação já há bastante tempo, em termos de garantir a segurança da navegação, esse trinômio, esse tripé, no caso, salvaguardar a vida humana no mar e prevenir a poluição ambiental marinha. Ou seja, isso já é uma constante de nossas ações, em cooperação com diversos órgãos do Poder Executivo, e sempre no sentido de proteger as nossas riquezas e cuidar da nossa gente. Eu tenho certeza que poderíamos elucidar quaisquer outras dúvidas que, porventura, a assistência tenha no decorrer dos nossos debates. Muito obrigado, Henrique, pela atenção. Obrigado. Contra o Almirante Marcos Lourenço. Vamos passar agora ao expositor seguinte, Christian Niel Berlink, que é o coordenador de emergências ambientais do ICMBio. Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o convite em nome do deputado Sanei Filho. Novamente, um prazer estar nessa casa discutindo a questão de emergências. A primeira vez que eu estive aqui foi discutindo incêndios florestais na Chapada Diamantina, pós-incêndio florestal. Então, esse momento, para mim, é mais agradável do que o da última vez, onde nós tivemos 60 mil hectares dentro da unidade de conservação atingida. Bom, o ICMBio é um órgão novo, não sei se todos vocês conhecem, mas ele foi criado em 2007, tem seis anos de existência. Então, boa parte da estrutura está sendo montada a partir de então. Normalmente, nessa questão das emergências químicas, nós faltamos muito apoio com o da Coordenação Geral de Emergências Ambientais do IBAMA, a CEGEMA. Mas eu vou colocar um pouquinho de como o ICMBio está pensando essa questão. Por favor. É comigo. Bom, o ICMBio tem a função de gerir as unidades de conservação e implementar estratégias para a proteção de espécies ameaçadas. Então, a nossa maior preocupação está dentro das áreas protegidas e, com relação a algumas espécies, elas extrapolam os limites das unidades de conservação, em especial aquelas marinhas. É a proteção ou a conservação da sociobiodiversidade, como é colocado como missão maior do ICMBio. Dentro da estrutura do ICMBio, então, tem uma coordenação de emergências ambientais que é responsável tanto pela questão dos incêndios florestais, que acaba tomando boa parte do nosso tempo e da nossa dedicação. E também tem um outro processo, que é esse relacionado a emergências químicas, onde a gente se encaixa a discussão de hoje. Bom, dentro do Plano Nacional de Contingência, o ICMBio se enxerga dentro do Comitê de Suporte, dando apoio junto ao Ministério do Meio Ambiente. Dentro do Comitê de Suporte, diversas atribuições vêm ao ICMBio. Primeiro, a indicação de recursos humanos e materiais. Nós estamos começando a mapear já alguns especialistas na questão de óleo. Já temos dois especialistas identificados, em especial em centros especializados, um do TAMAVE e outro do CEMAVE, e alguns outros distribuídos pelo país, engenheiros químicos que vão poder nos dar esse suporte. Temos a atribuição de sugerir procedimentos de avaliação e atualização do plano, propor diretrizes para o controle e o combate, lógico, e capacitação, treinamento. A gente tem, de forma descentralizada e pontual, feito ao longo do tempo, diversas capacitações, muitas delas voltadas para a questão do licenciamento, que é onde está um pouco mais estruturado no ICMBio essas questões. Tanto na questão da formação de pessoal para trabalhar em grupos de comando, em comandos unificados, com o sistema de comando de incidentes, o famoso SCI, que vem até de uma derivação de como a gente trabalha para a questão dos incêndios florestais, e também em alguns treinamentos para o combate direto ao incidente. Além disso, a gente já começou, no ano passado, a elaborar um programa de capacitação, junto com um planejamento para adotar mecanismos de resposta. E, em alguns casos, nós temos participado de simulados também, junto com a Marinha e junto com outros órgãos estaduais. Ainda compete ao ICMBio fornecer informações das unidades de conservação potencialmente afetadas e orientar e apoiar essas unidades de conservação na sua estruturação, tanto para a parte de prevenção quanto para a parte de resposta. lógico que boa parte da nossa discussão é pautada nesse primeiro mapa que foi elaborado, se eu não me engano, solicitado pela Petrobras, que já traz algumas informações para a gente de muitas espécies ameaçadas ou potencialmente ameaçadas por derramamento de óleo. mas, infelizmente, nós, nesse mapa, não temos as unidades de conservação que podem ser diretamente afetadas. Num levantamento preliminar, voltado para emergências químicas em todo o universo das emergências químicas relacionadas à unidade de conservação, os gestores das unidades demonstraram que aproximadamente 18, 20% delas, em especial as marinhas e costeiras, têm um potencial impacto caso tenhamos problema com vazamento de óleo. Esse foi o primeiro levantamento feito. Além disso, o que tem sido orientado numa proposta de plano de ação que o ICMBio construiu e que está sendo, nesse momento, validada por coordenações regionais, que são estruturas semelhantes às superintendências estaduais que o IBAMA tem, são 11 distribuídas pelo Brasil, que estão discutindo, vão discutir junto com as suas unidades de conservação vinculadas as principais formas de ação. Algumas dessas unidades já levantaram os principais impactos que podem ocorrer e os empreendimentos que podem causar esses impactos, já estão solicitando seus planos, os seus estudos ambientais, os seus planos individuais e também os planos de área. E já estão começando o mapeamento da avaliação de risco. Tudo muito preliminar, muito pontual, ainda precisando de validação e de normatização interna. É o primeiro passo para o planejamento e a identificação da problemática. Aí também está sendo proposto, então, dentro desse plano emergencial, uma possibilidade de resposta rápida, identificando quais seriam aqueles órgãos que poderiam estar compondo desse comando junto com o ICMBio, muito do que a gente está vindo discutir agora de forma nacional. Aí como é que a gente pode pensar numa fiscalização preventiva e na organização de um banco de dados, uma sistematização, para facilitar a tomada de decisão no momento do incidente. A nossa estrutura pensada, ela é toda descentralizada. Quando é pontual, a unidade de conservação, no primeiro momento, acaba assumindo o comando inicial da ação e depois ele é passado hierarquicamente no Instituto Chico Mendes, para que se componha junto com outros parceiros um comando unificado e aí se comece a tomar as decisões. Então, como eu disse, é muito preliminar, muito no começo. Estamos engatinhando nessa discussão. Por isso, estou muito feliz em estar aqui, para poder discutir e crescer essa estrutura dentro do ICMBio, em conjunto com os parceiros. Muito obrigado. Obrigado, Christian Berlink, coordenador de emergências ambientais do ICMBio. Passa a palavra agora, seguindo o nosso roteiro, ao senhor Luiz Alberto de Mendonça Sabanay, assessor de assuntos estratégicos e relações institucionais do Ministério da Pesca e Aquicultura. Obrigado, senhor. Bem, o objetivo também, nós vamos explicar um pouquinho o que é o Ministério da Pesca, as suas políticas e a interface que nós temos com o plano em debate aqui nessa audiência pública. O Ministério da Pesca e Aquicultura e Política foi estabelecida ao longo dos últimos dez anos, desde junho de 2009. nos tornamos, então, uma entidade de políticas públicas para o desenvolvimento de aquicultura e pesca no país, através da criação do Ministério da Pesca e Aquicultura. Nossa tarefa principal é o fomento e o desenvolvimento da produção e extração de pescado no Brasil, através da pesca e na aquicultura em águas continentais e águas litorâneas. Os eixos estruturantes da nossa política estão aí. Aumentar a produção de pescado de forma sustentável, desenvolver a aquicultura e melhorar a produtividade da pesca, ampliar a comercialização e o consumo, gerenciar os recursos pesqueiros. A frota brasileira é constituída, as litorâneas de até 50 metros de profundidade e lâmina d'água, as costeiras, atuação entre 50 e 200 metros de profundidade, quebra da plataforma continental, atuação junto ao taludito de 200 metros e 500 metros, águas profundas, atuação também em profundidade acima de 500 metros. Então, está aí um exemplo, o mapa da atuação da frota pesqueira no Brasil, no litoral brasileiro. Nós temos alguns instrumentos de gestão. O instrumento de gestão pesqueira, o RGP, que envolve uma série de ações, é criado pela Lei Federal 11.959, de 2010, é o Cadastro Nacional de Pessoas Físicas e Jurídicas, que exercem as atividades pesqueiras. A pesca comercial, artesanal e industrial, a pesca amadora e a aquicultura comercial. Nesse quadro, incluídas as embarcações pesqueiras. Temos o programa de monitoramento, que é o PREPS, o Programa Nacional de Rastreamento de Embarcações Pesqueiras por Satélite, que é uma parceria com a Marinha do Brasil, que monitoramos em conjunto. Acompanha a ocupação da zona econômica exclusiva, segurança e salvatagem, gestão de conflitos de ordenamento e controle do permissão da pesca. É um exemplo de embarcação, que atua na costa brasileira, de 15 a 50 ABs. Então, e aí o mapa da atuação da flota pesqueira e o monitoramento no Brasil. O funcionamento tem um sistema dentro das embarcações, o rastreamento por satélite, os clientes, no caso, a Marinha e o MPA, e uma central para fazer o rastreamento de relatórios e os mapas de atuação da Frota Nacional. A evolução do PREPS desde 2007, começando com 791 embarcações monitoradas, em 2011, com 1.571 embarcações. E as novas adições, por exemplo, as embarcações lagosteiras no Nordeste do país, cerca de 800 embarcações. O painel atual, o mapa nacional, em azul, registra as áreas utilizadas... Eu vou mostrar aqui, mas... Eu vou passar primeiro a síntese, depois... Em azul, registra as áreas utilizadas pelas diversas tipologias de pesca oceânica, com registro no PREPS, no MPA e na Marinha e Ibama. Em vermelho, os polígnos de blocos de concessão de exploração de petróleo e gás. Então, está aí o mapa de atuação da Frota Pesqueira, esse é o mais escuro. Nós fizemos o cruzamento, então, com os dados da exploração de petróleo na costa brasileira, vendo quais são os conflitos eminentes nesse processo. Aliás, tem vários mapas que nós fizemos em torno da exploração mineral, da expansão dos portos e outras questões também. Hidrelétricas. Tem um exemplo de estudo socioeconômico, que é a bacia de Santos, como ela se configura. As ações e as modalidades de pesca, de produção, que tem interface em relação aos blocos nessa bacia. A bacia de Campos é a mesma coisa, nós fizemos um cruzamento de dados, os tipos de pescaria, os cadumas que atuam, que vivem nessa região e o esforço de pesca. No Espírito Santo também é a mesma coisa. Esse é um exemplo que nós temos e os cruzamentos de conflitos com esse setor. Bom, encerrando, eu gostaria de dizer duas questões. A primeira questão é importante que a pesca brasileira, especificamente a pesca litorânea, que tem a sua interface estabelecida com a exploração de petróleo e gás, tenha as suas normativas, principalmente desde o licenciamento, prevendo os impactos nesse processo e não só atuando na consequência, como é o caso do plano, mas também atuando no ordenamento do processo na zona econômica exclusiva, em conjunto com os demais órgãos, como Maria, Meio Ambiente, Minas de Energia, etc. A segunda questão fundamental é a regulamentação e a caracterização da pesca dentro do licenciamento. Nós temos hoje, por um acordo com o IBAMA e o licenciamento de petróleo e gás, dado pareceres sobre impactos e sobre possíveis impactos nessa relação. Mas isso ainda precisa de uma instrumentalização formal, institucionalizada, para podermos avançarmos e qualificarmos essa discussão ao longo do processo. E a terceira questão é exatamente discutir o múltiplo uso do recurso do espaço em que nós atuamos. Petróleo tem a sua atuação, a navegação tem a sua atuação, o consumo humano tem a sua atuação, o lazer tem a sua atuação e a pesca também tem os seus territórios estabelecidos, tem impactos significativos do ponto de vista da economia, tanto da população pesqueira, principalmente quando ocorrem essas situações, a pesca artesanal e costeira brasileira e também incidência do ponto de vista dos estoques pesqueiros, que é fundamental do ponto de vista da diversidade, da manutenção e da qualificação da nossa atuação nesse processo. Então, a princípio, é essa questão, queremos colaborar no eixo de atuação do Ministério da Pesca no comitê que tem a sua responsabilidade, não só atuando na consequência, mas também na geração de informações preliminares para uma boa atuação e ordenamento dos setores diversos que atuam no litoral brasileiro. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Luiz Alberto Mendoza Sabanay, assessor de assunto estratégico e relação institucional do Ministério da Pesca. Passamos a palavra agora, ainda seguindo o nosso roteiro, ao senhor Antônio Maurício Ferreira Neto, diretor do Departamento de Revitalização e Modernização Portuária da Secretaria de Políticas Portuárias da Presidência da República. A excelência tem até 15 minutos. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer ao deputado Sanei pela oportunidade da SEP apresentar alguma coisinha do seu trabalho, que é uma secretaria nova, mas muito empenhada em resolver as questões portuárias brasileiras e outras. E a oportunidade do debate. O debate para nós é importante que nós consolidamos as nossas ações. Como vocês sabem, a SEP foi criada em 2007, é nova, e responsável principalmente pela formulação das diretrizes da política para o setor portuário nacional. E dentro da SEP nós temos um departamento de revitalização e modernização portuária do qual eu sou o diretor, que é encarregado em várias questões, entre elas, deixa eu ver se está aqui, tá, que tem essa missãozinha de reduzir a mitigação das internalidades negativas das atividades portuárias, são milhares, promoção da ampla integração da atividade portuária e o seu desenvolvimento com a cidade e a região, a questão da relação porto-cidade, que é o maior entrávio que o porto crescer, todos eles têm belíssimas cidades portuguesas, exatamente esse conflito entre o crescimento portuário e a questão da externalidade negativa em cima dos centros urbanos. A proteção das condições do trabalho da saúde do trabalhador portuário e da população em geral. Aí entra muito o nosso caso do óleo, do derramamento de óleo, praia, aquelas coisas todas, fora a saúde. O desenvolvimento normativo intersetorial e o aperfeiçoamento da gestão ambiental. Essa aqui, essa aranha aqui, que é a que a gente faz nesse departamento, ele correlaciona porto-cidade, saúde, sustentabilidade, segurança, meio ambiente com uma série de ações, sempre com o plano do fundo da questão ambiental. São 68 ações, quatro pontos da fena. Mais estamos dando pra tocar. Com relação ao tema da nossa apresentação, esse tema, a questão do decreto 8.127 é tocado dentro do nosso departamento e, especificamente, a SEP cabe no artigo 12 essas quatro funções e uma função no artigo 22. não vou entrar muito em detalhe, mas com relação à divulgação de matérias atualizadas, informações sobre maria viária interna e acesso dos portos organizados, nós trabalhamos muito no nosso sistema interno de informações na questão do plano nacional de logística portuária, todos eles em andamento. a facilitar o trânsito de materiais e equipamentos nas vias terrestres interna, nos acessos marítimos, dos portos e dos marítimos. Essa questão é trabalhada de uma forma absolutamente abrangente dentro da questão da relação porticidade. Eu queria fazer só um detalhe, nós inauguramos lá em 2007 uma maneira de fazer política pública absolutamente baseada na humanização de política. Não se faz nada sem discutir com a cidade, com a região, com todos os órgãos exaustivos. Então, esse ponto é um dos pontos que é um dos mais exaustivos, onde passa a caminhar, onde fica, onde tem controle. Essas coisas todas que são detalhes operacionais são debatidas ao extremo. O outro passo, definir procedimentos a serem adotados pelos portos públicos e terminais privados, marítimos, para o recebimento e movimentação e armazenamento de materiais, equipamentos e desalhação de resposta. Também está previsto dentro do que eu posso falar daqui a um minutinho das licenças de operação do porto que são caracterizadas pelo PGR, PAY e Plano Diário. O último, divulgar e manter atualizadas informações a respeito da socialidade dos portos públicos, terminais privados, blá, 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 que está dentro da questão do VTMS, do nosso sistema de informação e outros sistemas de informação locais dos portos. Já o artigo 22, ele nos dá 130 dias para os procedimentos nacionales das suas competências, para os órgãos integrantes do comitê de suporte, que nós fazemos parte dele. Isso nós estamos criando um fórum permanente de gestão portuária que amplifica até a questão da gestão ambiental portuária. Previamente a tudo isso, nós começamos uma ação para dar condição para que a gente pudesse atuar de forma ordenada com relação aos portos. por exemplo, nós implantamos um programa de regularização e gestão ambiental portuária, o PRGAP. O que seria isso? Os nossos portos, quando nós começamos em 2007, a sua grande maioria não tinha licença de operação. Quer dizer, eram portos que funcionavam de uma forma mais informal, ou seja, ambientalmente não estavam reconhecidos com licença de operação. Esse PRGAP, nós já está em curso, nós já tivemos várias licenças, aderiram 10 portos marítimos públicos e alguns portos delegados. É mais ou menos um compromisso que o aderente ao PRGAP ganha as condições de ter licença de operação. Licença de operação significa que ele tem que respeitar todas aquelas questões ligadas ao PGR, ao PEI, coisas desse jeito que trabalham exatamente nas compromissas da lei do óleo e na questão do decreto. Bom, esses daqui são os portos todos que a gente incluiu no PRGAP, nós pegamos essa lista, quando nós pegamos era absolutamente NP, a gente só tinha praticamente NP, agora nós temos uma grande maioria dos postos licenciados e aptos a cumprir qualquer tipo de direção virtual. Então, esses portos agora têm licença de operação, existem do ponto de vista ambiental. Outro ponto que foi uma condição prévia para se ter uma ação efetiva com relação até ao nosso decreto foi a gestão ambiental portuária. as unidades de gestão dos portos, os portos, quando nós pegamos em 2007, poucos deles tinham alguma unidade específica de gestão ambiental. Quer dizer, alguns, o cara acumulava três funções, uma delas é tomar conta da gestão ambiental portuária. Então, a primeira coisa foi a implementação da gestão ambiental portuária. Nós trabalhamos com uma portaria chamada 104, que instituiu o sistema de gestão ambiental portuária. Hoje, diríamos que todos os 35 portos públicos têm alguma estrutura já dentro desse conceito, alguns com uma estrutura bem fortalecida e bem preparada. O segundo foi a questão do Programa Federal de regularização e gestão ambiental portuária, que eu já falei, que é dar licença de operação para o porto, para que ele possa ter os instrumentos de controle e de gestão ambiental. Estamos trabalhando em uma proposta de unificação de licenças do porto organizado para a implementação da gestão ambiental integrada e auto-licenciamento. Isso é uma proposta polêmica, nós estamos trabalhando com ela há algum tempo, já junto com a Universidade do Meio Ambiente e está tendo bons resultados o diálogo. O quarto é um programa de conformidade e gerenciamento de resíduos sócios e fluentes líquidos no porto brasileiro. É um programa meio pioneiro no Brasil. Nós estamos realizando esse programa com uma rede de 14 universidades. Nosso princípio é que o recurso público tem que gerar conhecimento. Portanto, estamos usando 14 universidades para difundir esse conhecimento sobre efluentes líquidos e resíduos sócios. Está interessante que tem mais de 200 teses já derivadas desse programa, fora o resultado específico do programa. Proposta de estruturação da área de meio ambiente nas organizações portuárias. Depois de você colocá-las pela portaria 104, nós estamos requalificando elas. E, por último, a criação do Fórum de Gestão Ambiental Integrada que vão coordenar as ações de resposta à emergência dos portos organizados. Que aí entra tudo o que está previsto na questão do nosso objeto da reunião de hoje. Bom, não vou falar mais sobre isso, mas temos ação específica já dentro do nosso programa de engenharia sobre a questão do óleo em Paranaguá. É um estudo muito interessante que nós estamos acompanhando e já difundido para as outras universidades para que você tenha todos os outros portos. o Fórum também que nós estamos criando, ele tem essa função de dar a cumplicidade para todos os atores, todos os atores envolvidos no porto com o problema da questão da gestão ambiental. Não mais aquele negócio de que eu coordeno. Não, nós coordenamos em conjunto, nós temos responsabilidade em conjunto, nós agimos em conjunto. Para mostrar o que eu estava falando, esse é o Porto de Santos, são 60 arredatários, 60 pessoas que têm quatro licenças cada um, quer dizer, é um negócio um pouquinho gerenciado. A nossa proposta é a unificação dessas licenças, é ter o fórum para que todo mundo trabalhe em conjunto, para você ter uma gestão única ambiental, uma gestão única que seja associada à atividade econômica, não é aquela gestão ambiental que tem indicadores simplesmente de quantos peixinhos apareceram com óleo ou coisa desse jeito, mas que tenha uma questão absolutamente mais pragmática e mais contemporânea. vou pular um pouquinho as considerações finais, mas ela diz respeito a isso, é mudar uma visão de gestão ambiental, de gestão ambiental mais ligada à questão dos aspectos financeiros, aspectos econômicos, com indicadores próprios que funcionem, unificação de licença e falta de perda de tempo. A gente perde muito tempo com coisas que não interessam para o desenvolvimento nacional. É o que eu tinha que falar. Obrigado. Obrigado. Sr. Antônio Maurício Ferreira Neto, diretor de Departamento de Revitalização e Modernização Portuária da Secretaria de Políticas Portuárias da Presidência da República. Bem, nós temos, tivemos dois palestrantes que, embora tivessem confirmado a presença, eles ainda não compareceram. A Maria Tereza Rodrigues Rezende e o Flávio Ricardo Salles Ferreira. Nesse caso, nós vamos passar a palavra para mais um representante do ICMBio que pediu que viesse e que certamente um dos dois que ainda não chegaram não vai mais fazer uso da palavra quando chegar. Se é que vai chegar ainda no horário. Então, eu passo a palavra ao Sr. Marcelo Amorim do ICMBio do Ibama. Ah, do Ibama. ICMBio já falou, agora Ibama. Antes era a mesma coisa, né? Então, é, Sua Excelência tem até 15 minutos. Eu quero aproveitar também para registrar a presença do deputado Paulo César, do Arnaldo Jordi e a deputada Rosane que esteve aqui, mas foi me representar na reunião de líderes na presidência desta casa. Vai ter, vai ter uma reunião de líderes. A Jeanette Capiberib também esteve aqui e o Márcio Macedo também. Sua Excelência com a palavra. Alô, alô, pode ser aqui? Pode ser aqui? Algum problema? Não, não tem problema. O pessoal vai ver mais minha careca, mas acho que não. Tá bom. Não te veria. Não, não. É, é... Obrigado. Boa tarde. Sra. Dizíssimo deputado Sarney, senhores da mesa, deputados e deputadas presentes, senhoras e senhores. Inicialmente, agradecer o convite expressado à Ibama que sempre tem vindo quando convocado para esta casa por enxergar a importância que é da casa na provocação dos temas que têm ocupado principalmente o item de meio ambiente preocupantes. A palestra, ela possui 30 slides, mas a ideia aqui é passar de forma extremamente rápida por eles. A ideia é que os slides estarão à disposição dos senhores para a posterior pesquisa, se não me engano, colocada no próprio site da Câmara. Portanto, o site, a palestra tem assunto muito mais aprofundado do que nós vamos conversar aqui. Só para resgatar a ideia, a ideia do plano é exatamente permitir essa atuação integrada de todos os órgãos públicos e privados no caso de um incidente com óleo. São instrumentos do plano, e aí não se limitam a isso, mas esses são os principais, uma estrutura que possa fazer resgate e salvamento de fauna, os planos de emergências, sejam eles individuais ou diária, programas de exercício simulado, e a importância de estar simulando exercício, fazendo práticas antes mesmo que aconteça o incidente em si. Cisnóleo, que é um nome bastante cumprido, é o Sistema Nacional de Detecção e Derramamento de Óleo em Águas Juridicionais Brasileiras, resumindo aqui para Cisnóleo, e o Sistema de Comando Incidente, que é um sistema de comunicação que você tem condições de integrar órgãos distintos com órgão ou 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 órgão a falar da mesma língua, a trabalhar da mesma forma, de forma integrada. Aqui tem um organograma simplificado do que seria o plano nacional de contingência. Nós temos como autoridade nacional o Ministério de Minas e o Ministério do Ambiente, o grupo de acompanhamento e avaliação, vamos ver mais a frente, composto pelo IBAMA, ANP e Marinha do Brasil, e dois comitês de suporte, dois comitês de apoio, o comitê executivo e o comitê de suporte. E aqui os integrantes de cada um deles. Dentro da atribuição do IBAMA, dentro do comitê executivo, que não é a atribuição só do IBAMA, também do IBAMA e dividido com os demais parceiros, teria que estabelecer esse cronograma de simulados, elaborar um manual de funcionamento do PNC em 180 dias, prorrogáveis por mais 180 dias, assim está, um regimento interno e como seria a articulação desse comitê executivo com o comitê de suporte. No GAA, essa sigla quer dizer Grupo de Avaliação e Acompanhamento, o grupo, dentro do desenho do PNC, é o grupo que primeiro tem contato com o caso de um incidente. Qualquer incidente de envergadura nacional, representantes desses três órgãos, como eu falei inteiro, IBAMA, ANP e Marinha, se juntam e começam a acompanhar e avaliar o desenrolar desse incidente. isso ainda não é o acionamento do PNC. E cabe a esse grupo a tomar essas iniciativas, acompanhar o incidente, produzir, conduzir simulados, se for o caso, encaminhar documentação para a CONAMA no sentido de atualizar ou ampliar as normas ou existentes para que possa ser factível a execução do PNC e, em especial, caso, perceba que o poluidor não esteja controlando ou dando conta de resolver ou de diminuir os problemas com o incidente, aí sim é acionado o PNC. Chama a atenção que no caso do grupo de acompanhamento e avaliação, você tem que ter dentro do grupo um coordenador do grupo no caso do incidente. segundo o PNC, o decreto, o IBAMA seria preferencialmente coordenador do GAA no caso de incidentes com águas interiores. A Marinha, preferencialmente coordenadora no caso de acidentes em águas marinhas e a NP, caso o incidente ocorra sub-si, com estruturas de plataforma sub-si. Perdão, no substrato do oceano. Mas, como falei, ali é preferencial. Isso no momento que vai ser decidido pelo grupo. E aí vem as atribuições do que o coordenador teria que fazer no momento do incidente. Correto? Entre eles, ele exigir toda a execução dos planos de emergência e dos planos de área. Para os senhores que talvez desconheçam algum termo que elas são planos de emergência e plano de área, plano individual, o plano de emergência individual é um planejamento que a indústria petrolífera, por exemplo, tem, cada uma delas, de poder responder a um incidente dentro da sua área de abrangência, dentro da sua estrutura. Então, um vazamento tem todo um planejamento de quais os equipamentos, o número de pessoas e como eles deveriam agir no caso de um incidente. Caso eles não consigam fazer esse controle desse incidente, eles passam a chamar parceiros. E aí, é chamado plano de área. São órgãos similares, no caso de uma plataforma seriam outras plataformas de outras empresas que cederiam seus equipamentos para contribuir neste combate. E, por último, não dando certo, aí sim, o plano nacional de contingência. Entre as atribuições específicas do IBAMA, teria a estruturação relacionada a ações de prevenção e resposta e o desenvolvimento do cisnólio. cabe ao IBAMA dentro do desenvolvimento do cisnólio fazê-lo em 18 meses, um tempo realmente muito exíguo para a montagem de um sistema. E esse sistema do cisnólio, qual é a ideia? É você, aqui na frente já tem até uma apresentação um pouco melhor, o cisnólio você iria, a ideia é que seja um grande portal com várias informações que possam subsidiar os tomadores de decisão num caso de um incidente. E desse portal também sairiam as comunicações divididas nos parceiros e comunicações para o público em geral interessado em acompanhar o incidente do caso. Teriam também atos complementares e chamar a atenção desse item que coube a todos que encontram-se hoje no PNC informar a autoridade nacional qual o nome do responsável para o cumprimento do PNC junto à autoridade nacional que no caso seria o Ministério de Meio Ambiente. No nosso caso o nome em questão é do diretor de proteção ambiental doutor Luciano de Menezes. Já é indicado o nome dele para selo. Além aí logicamente de se prever que esse é o grande tem sido o grande debate se prever no orçamento de cada instituição a possibilidade de executar o plano nacional de meio ambiente. Não foi criado nenhum recurso específico para esse item. além logicamente das capacitações necessárias. Aqui só para chamar atenção que cabe ao IBAMA também ao final de um incidente apresentar o laudo técnico ambiental laudo de levantamento de danos socioeconômicos relatórios circunstanciados e além das demais informações úteis para a AGU. O que até o momento foi realizado pós progumação do decreto? O CISNOLIO já possui a estrutura analítica projetada do projeto. Isso é uma linguagem do pessoal da área de informática onde de uma forma simplória ele já tem o desenho de como irá funcionar o plano nacional. Vou apresentar a seguir. O IBAMA já possui uma empresa contratada e já está em operação a construção desse CISNOLIO. Pelo menos parte dele com certeza em 180 dias já estará no ar. Aqui é um desenho simplificado da estrutura analítica do projeto ele está sendo elaborado em módulos nós teremos um módulo de cadastro e aqui nós teremos por exemplo cópia de todos os planos de área planos de emergências carta sal seriam cartas de sensibilidade ao meio ambiente e diretoria de especialistas porque não é na hora do acidente que a gente vai procurar quem entende de determinado assunto as informações já estariam aqui disponíveis. Atividades de prevenção e aqui são vistorias e ações que o governo pode adotar já de encontro a evitar que realmente venha a acontecer um incidente ela estaria também disponível a todos participantes do CISNOLIO e aqui literalmente o momento do ato de resposta a um incidente os tomadores de decisão não poderão se encontrar muitas vezes no local do incidente em si o importante é convergir para o mesmo na mesma estrutura o mesmo portal todas as informações para se quem estiver no GAA possa tomar a decisão mais adequada possível considerando as informações disponibilizadas e aí são informações de deriva de mancha situação meteorológica e outras mais e por fim um comunicado de incidentes e o relatório esse comunicado ele deve entrar no ar em menos de 60 dias é um comunicado hoje que é uma obrigatoriedade prevista na 9966 de se comunicar qualquer derramamento de óleo em águas judicionais brasileiras e todas aquelas empresas licenciadas pelo IBAMA terão como obrigação fazer esse comunicado por intermédio desse sistema de incidentes esse sistema nós estamos fazendo a contratação de um pacote de SMS porque todos os incidentes acontecem finais de semana vésperas de feriado naquele momento ninguém estará prestando atenção no e-mail e aí é importante que logicamente baseado num filtro dependendo das informações que foram elencadas dentro do comunicado seguir diretamente para o celular dos tomadores de decisão em outras palavras mensagem duas horas da manhã de sábado no celular do presidente do IBAMA e outros parceiros logicamente interessados com o tema que isso vai ser colocado à disposição dos parceiros no CISNOL durante a reunião do CISNOL com as atividades preventivas o IBAMA já procurou várias empresas para levantar a possibilidade de termos imagens de radares ou de satélites para tentar fazer um monitoramento de toda essa área temos tido muito contato inclusive com o pessoal da Marinha por causa da Amazônia Azul é impossível se pensar no CISNOL que não seja integrado com a Amazônia Azul lógico e hoje o que se verifica é que nós estamos fazendo o levantamento do custo-benefício você imaginar um volume imenso de imagens ou de radares de água 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 no momento nos parece algo uma decisão não muito lógica mas está se vendo a possibilidade de cooperações internacionais de se poder ter essa imagem de forma gratuita e aí sim através de um sistema logaritmo você ter a detecção pré-avisada não precisa ficar ninguém olhando nem nada disso e um custo mais em conta o grupo de acompanhamento e avaliação com a sigla GA ele já vinha funcionando antes mesmo do plano nacional de emergência ter sido de contingência ter sido publicado é um elogio que se faz ao decreto considerando que ele levou uma realidade que já é constante junto a MPI a Marinha e o IBAMA no caso dos acontecimentos então já tanto o acontecimento do Rio Grande do Sul como da Chevron e outros nós já temos sempre um grupo com um representante de cada uma dessas instituições fazendo essa avaliação e esse acompanhamento no caso da Marinha eu botei aqui o DPC mas não se limita só o DPC especificamente no IBAMA está sendo publicada uma portaria determinando como os servidores vinculados a esse tipo de atividade deverão se comportar as exigências e obrigações e deveres ônus e bônus para aqueles que vão trabalhar nesse tema basta lembrar que isso acontece no final de semana se você não botar por escrito já passa a ser uma problemática e outra situação recentemente realizamos um curso sobre a linguagem do sistema de comunicação do incidente foi o primeiro curso dentro do âmbito do PNC onde foi realizado inclusive nas dependências da DPC no Rio com a presença de servidores da ANP do IBAMA da Marinha e da Defesa Civil esse foi o primeiro mas com certeza teremos outros a realizar essas propostas eu não vou em detalhes senhor deputado doutor Sanei a ideia aqui é a seguinte para que o PNC sugestão que está sendo levada para o Ministério para que o PNC saia do papel a ideia é se publicar grupos de trabalho se fazer através de publicação primeiro convite para que os parceiros indiquem representantes e se criem vários GTs de assuntos de título então um GT para cuidar só do Cisnório um 8 para cuidar do Manual um outro para cuidar das propostas para a Conama para a partir desses GTs nós podemos colocar em prática a imensa e pesada exigência que tem dentro do PNC para todo o governo federal isso seria realmente a proposta sendo levantada agora para o Ministério no sentido de dar o pontapé inicial como falei para os senhores aqui traz até os detalhes mas não vou me alongar e no final o nosso contato e estou à disposição para caso haja necessidade de alguma pergunta muito obrigado obrigado doutor Marcelo Amorim representante do IBAMA bem encerrada essa primeira fase nós vamos passar aos questionamentos como autor como autor da proposta de audiência pública eu gostaria de esclarecer alguns pontos vou começar pelo final pela última apresentação do doutor Marcelo Amorim no caso de haver um acidente a empresa no local na área em que o acidente ocorreu ela é responsável para dar o primeiro combate não sendo possível ou não tendo condições entra o plano nacional de contingência é isso é isso que foi dito sim seria isso mas nós temos que levar em consideração que para ver o licenciamento delas todas só são licenciadas se tiver a estrutura mas a ideia é essa primeiro um pouquinho antes do PNC viria o plano de área e depois o PNC muito bem quando é o momento quando é o momento em que se decide quem é que vai decidir se essa empresa tem ou não condições se esse acidente ele as proporções do acidente se ficam fora de controle como é que faz como é que isso vai ser decidido como é que está se pensando nessa questão pois não o que vai acompanhar esse incidente é o grupo de avaliação e acompanhamento com especialistas do IBAMA da MP e da Marinha e realmente é desse grupo que vai se sair a decisão de encaminhar a autoridade marítima a necessidade de se acionar o PNC verificada que é autoridade perdão olhando para o senhor da Marinha agora é a autoridade nacional nesse sentido de acionar o PNC verificar exatamente que a empresa não tem a mínima condição de respondê-lo bem agora eu pergunto principalmente aos representantes do IBAMA e da Marinha mais aberta toda a mesa é uma pergunta muito objetiva já está havendo exploração no pré-sal se amanhã nós tivéssemos um acidente de grandes proporções um incidente de grandes proporções nós estaríamos preparados hoje para uma resposta? contra o almirante primeiro com a palavra já que o outro já falou muito ali bem essa essa questão já foi até respondida de certa forma com um acidente que hoje da Chevron em 2010 se não me engano em que o grupo de acompanhamento e avaliação foi ativado como foi mencionado pelo Marcelo em que foram tomadas várias iniciativas de coordenação com a questão do plano diário e tudo mais sobre as respostas e a coordenação sobre o chamamento de outras instituições e entidades para cooperar no combate na coordenação do acidente que houve então eu acredito que a gente não estaria completamente porque algumas questões do PNC ainda estão para ser resolvidas delineadas mas já teria uma margem de manobra para a gente ativar o PNC e dar uma resposta razoável Tomaceno quadro com a opinião do comandante e chamar a atenção de um ponto interessante que as empresas como foi colocado tem aquela questão do plano diário então você tem recursos humanos e equipamentos que poderiam ser deslocados deverão ser deslocados no caso uma empresa não consiga atender e todas elas tem vínculo com organizações internacionais depois do incidente da Macondo nos Estados Unidos se criou uma OSRL uma grande empresa onde ela está distribuindo no mundo o chamado a gente chama de sino aquele sino que tampou lá na Macondo eu uso o nome de cap e o cap por exemplo no Brasil vai ficar à disposição o único cap da América Sul ficará no Brasil em Macaé a probabilidade de a probabilidade não o cálculo é que ele vá para o pré-sal em menos de 12 horas agora a instalação dele não é rápida tem todo um procedimento vai depender de algumas outras situações podendo até demorar uma semana a instalação mas o deslocamento dele até o local dá-se a em torno de 12 horas daí um pouco a nossa preocupação com aquele assunto se o derramamento começa a existir e se demora a acionar o plano de contingência seguramente a empresa responsável pelo primeiro combate não vai estar preparada aí nós vamos atrasar é apenas uma coisa que e também eu quero dizer o seguinte com toda a modéstia assim falta de conhecimentos mais profundos eu não acho meu caro comandante é que a resposta chevão tenha sido uma resposta adequada não acho de jeito nenhum então pelo que eu pude deduzir aqui nós não estamos hoje preparados para dar uma resposta a um acidente de graves proporções não estamos e tem uma pergunta aqui que vai dentro do tema ainda que foi feita não está assinada aqui mas ali é representante da sociedade civil toda a seriedade do tema e do risco que essa atividade pode representar para a costa brasileira qual a estrutura física barcos e tecnologia e recursos humanos e financeiros que dispomos para atuar em caso de um acidente hoje hoje a estrutura pegando pelo princípio de poluidor pagador toda a estrutura hoje ela é uma estrutura da iniciativa privada e essa estrutura ela é medida conforme o licenciamento para cada uma das atividades vou pegar como exemplo se me permite a questão da Petrobras que possui ao longo de todo o litoral o CDAS Centro de Defesa Ambiental com estruturas pré-determinadas para facilitar o acesso a esse tipo de informação do governo federal é que essas informações estariam disponíveis no Cisnolio realmente a gente não pode num momento assim procurar até uma lá perto o Cisnolio estaria toda essa estrutura detalhada a equipamentos e recursos humanos mas são elas hoje da iniciativa privada muito bem minha última pergunta também a todos aqui da mesa que já foi abordada é sobre o monitoramento monitoramento por satélite não é uma questão nova eu quando fui ministro do meio ambiente desde em 98 é eu já tinha já tinha recebido várias propostas de empresas inclusive a Petrobras mesmo chegou a aventar essa hipótese outra de ex-funcionários da Petrobras sobre a possibilidade do monitoramento por satélite não era na época pelas exposições muito oneroso pelo pouco que eu me lembro me recordo ora hoje em 99 que foi quando isso 2000 quando nós começamos a discutir isso depois do derramamento derramamento de óleo da Petrobras aquele grande derramamento foi 2000 2000 2000 então foi a partir de 2000 hoje nós estamos 2013 13 anos depois em que em que evoluiu isso na realidade estamos avançando nisso porque não é só o problema não é só acidente de de petróleo não no mar o problema também do desmatamento do cadastramento ambiental rural tudo isso até hoje nós não temos e se tivéssemos tenho certeza que a situação ambiental tanto na agenda verde que é de florestas e tudo que está hoje por causa do da modificação no código florestal nós estamos vendo que o desmatamento aumentou em todos os biomas até mesmo a Mata Atlântica ela voltou a crescer o desmatamento na Mata Atlântica depois de 4 anos de diminuição é evidente que o fato novo que fez com que o desmatamento na Amazônia na Mata Atlântica voltasse a crescer em números inaceitáveis foi justamente a modificação feita no código florestal mas dentro dessa modificação tem uma exigência do cadastro ambiental rural que diz respeito ao monitoramento do satélite está tendo dificuldade em fazer esses cadastros então na área de acidentes e não só nessa área também que pude ver para pesca também o monitoramento para o satélite eu acho que em vez de encarecer seria o barateamento e uma possibilidade de seguramente fazer o monitoramento desses acidentes no caso da pesca dos roteiros de barcos de pesca das invasões de barcos de outros países então o que você está pensando realmente sobre monitoramento o monitoramento constante via satélite dessas áreas tem alguma ideia foi muito ampação se alguém tiver alguma observação aqui então o Marcelo se tiver abordou esse assunto realmente exatamente o centro de censuramento remoto do IBAMA com especialistas no assunto acompanharam recebendo várias empresas o convite das empresas é maravilhoso é tudo conseguimos fazemos então a importância do papel foi filtrar a realidade do que é oferecido e o custo-benefício vou falar para o senhor em números um pouco genéticos para a zona costeira observou-se que o ideal seriam imagens de radar para não ter problemas de nuvem eles são realmente excelentes para a detectação de óleo e deu algo em torno de 120 milhões ano não estou aqui tentando misturar se isso é muito ou é pouco talvez seja pouco se a gente imaginar um grande acidente ou seja muito pensando um órgão só apagando mas nos encontramos agora na questão de ver o custo-benefício existem vários programas previstos para a Amazônia Azul que integrados junto com essa atividade do Cisnolio acredito que esse esforço terá condição de fazer um monitoramento agora vou dizer para o senhor que realmente no levantamento depois que termina a gente percebeu uma falha nós levantamos só a zona costeira e nós temos aí esse processo de petróleo na região Amazônica que é bastante preocupante também também eu não sei por que o radar eu acho que radar também nós estamos caminhando através desses drones por barateamento importante dessa questão mas eu acho que satélite é muito mais barato e o fato de termos nuvens não quer dizer que não se possa ter um acompanhamento consistente da situação e muito mais barato eu acho que isso é uma questão importante a ser discutida pelo grupo de trabalho não só as novas tecnologias de radar através de drones que deve baratear imensamente esse processo como também a possibilidade através de satélites bem o deputado Paulo César quer fazer alguma pergunta? então vamos ouvir aqui ainda antes o Luiz Alberto Mendonça de Sabanay deputado Sarney o Ministério da Pesca tem hoje implementado um programa de monitoramento pesqueiro eu apresentei a estrutura desse programa do ponto de vista do controle da pesca no Brasil agora a finalidade do nosso monitoramento é exatamente o controle na excursão da atividade pesqueira em relação aos estoques e ao controle dos estoques pesqueiros no Brasil ou seja nós sabemos que os recursos de pesca são finitos e são limitados portanto a qualificação da nossa atuação ela visa exatamente ter uma ação sustentável com um resultado econômico social que seja de fato razoável ao conjunto da população que atua na pesca no Brasil e na região corteira e continental também quero frisar o seguinte deputado Sarney a pesca e a agricultura brasileira é uma atividade de fomento econômico é economia a nossa discussão o nosso debate a interface que nós queremos criar não só no produto do resultado e consequência do processo de exploração de petróleo e gás nós temos hoje diálogos com os outros entes governamentais que atuam na exploração do espaço da costa brasileira da zona econômica exclusiva visando exatamente a sustentabilidade de futuro do nosso próximo nós queremos chegar ao ponto de planejar a nossa atuação na pesca brasileira com a devida sustentabilidade que nós então colocamos como premissa no nosso desenvolvimento porém o fato também é que não digo só o petróleo como a Bahia de Guanabara Campos houveram incidentes nesse processo que nós fomos acionados na emergência do processo nosso trabalho do Ministério da Pesca e Agricultura e os nossos parceiros aqui de mesa hoje é constituir um termo de referência que seja adequado e que coloque de fato qual é o impacto porque quem responde por exemplo quando a mancha de óleo atinge os estoques a impossibilidade de captura e da subsistência ou da alimentação ou mesmo da exploração econômica quem é que responde por isso essas perguntas nós temos elaborado e atuado junto a ação ao longo desses anos esses anos porque geralmente não se olha hoje ou não se olhava antes o seguinte deputado Sarney que a água brasileira é um sumo produtivo não é só para produzir energia não é só para navegar não é só para o turismo não a água produz tanto produz em arquicultura como por exemplo a maricultura em Santa Catarina está lá 78% vamos até ao tema da nossa audiência 78% da produção nacional o impacto de qualquer natureza no recurso hídrico tem um impacto econômico significativo então essa caracterização é que nós queremos colocar e dizer também que a nossa atuação do monitoramento ela avisa o controle da sustentabilidade dos estoques em termos de presente e do futuro nessa exploração bem o contraalmirante Marcos tem uma uma observação a fazer dentro desse assunto essa questão do monitoramento como o senhor falou é uma questão realmente fundamental e essa preocupação nós temos no âmbito da marinha e com a idealização desenvolvendo o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul que não é um sistema que visa somente atender a marinha ou a autoridade marítima mas também diversos outros órgãos e a questão do monitoramento ambiental está incluída nesse sistema através de sensores não é o sensor de radar como nós estamos acostumados a ouvir que é aquele do navio mas são radares instalados em satélites que podem detectar manchas de óleo inclusive com cobertura então o SISGAS o sistema de gerenciamento da Amazônia Azul que está em desenvolvimento na marinha para atender diversas agências e instituições governamentais ela tem esse propósito também e a questão do monitoramento é fundamental porque não é só a questão da poluição ambiental mas também da pesca ilícita e vários outros ilícitos que podem ocorrer também na área da Amazônia Azul muito bem bom, são dois pontinhos o primeiro é um comentário sobre a questão do monitoramento nós estamos implantando nos nossos pós-VTMS que é um sistema de controle de tráfico de embarcação e uma ação acessória e subsidiária dela é exatamente o monitoramento de qualquer ocorrência que não seja comum quer dizer ocorrência extra comum tanto de segurança como de meio ambiente e coisas assim pois tem uma pergunta aqui que se eu não conseguir responder direito me socorro do Albert Neto que é o meu coordenador repete a pergunta porque eu não fiz bom, a pergunta é a seguinte do Adriano Parecido da Silva quais as diretrizes do sistema de gestão portuária bom, eu queria colocar nós encontramos os portos sem nenhum tipo de gestão portuária com raríssimas exceções o porto de Santos e o porto do Rio de Janeiro com um pouquinho de gestão então nós através da portaria 104 que é uma portaria muito extensa a gente tentou elaborar o que seria o sistema de gestão ambiental que compreendesse todos os aspectos da operação portuária é uma portaria muito extensa ela trabalha com cada um daqueles detalhes inclusive definindo equipes mínimas para cada um daqueles trabalhos daquelas ações a diretriz obviamente é primeira ter gestão ambiental portuária no porto primeira que não existia a segunda que ela ocorra de uma forma que integre todos os atores do porto não adianta você gerir a questão de uma forma isolada ou através da autoridade portuária você tem que chamar todos os outros atores que são muitos são várias entidades públicas e vários arrendatários para coabitar para compartilhar essa gestão essa gestão ela não existe isoladamente a terceira é uma gestão que esteja associada a atividade econômica do porto quer dizer na verdade uma gestão que seja ampla associada com indicadores que representem exatamente o negócio do porto para isso nós estamos mudando a questão dos indicadores estamos mudando a questão do foco da gestão e estamos trabalhando na capacitação porque o pior problema nosso é material humano na verdade a gestão ambiental portuária era um tabu quer dizer não era uma coisa completamente não era só no Brasil a gente andou pelo mundo e também as pessoas falam precisando de patacoada mas não tem uma lógica então temos que trazer essa lógica para o Brasil e desenvolver uma coisa específica outra coisa só uma outra coisa importante é uma coisa que eu sempre falo porto não tem solução que sirva para todos eu falo sempre as mulheres entendem que porto não é preta portê porto é alta costura então quer dizer para cada porto a gestão tem uma característica baseando-se na lei não sei se tem mais uma aqui na minha ah essa é para o Amorinho como seria a elaboração do cadastro do cisóleo e a funcionalidade do sistema da cópia diária perante incidente e vazamento de óleo quem são os atores nesse cadastro traga pra ele ah bem eu quero dizer a vocês que essas perguntas só antes da resposta são dos internautas que estão participando isso é uma coisa que nós inovamos aqui através da e-democracia que nós instalamos aqui na nossa comissão isso agora já está se replicando em outras comissões os internautas tem a possibilidade de participar dessas audiências então essas perguntas aqui foram feitas pelos internautas a primeira pelo Adriano Aparecido da Silva e essa por Di Juliã então entrega pra ele dá uma olhada e depois a palavra está com o deputado doutor Paulo a ideia e quero um minuto só registrar a presença do presidente do partido verde do presidente da comissão do meio ambiente deputado Pena que aqui está também na nossa audiência pública muito bem doutor Marcelo a ideia do cadastro do Cisnolio deputado e nosso colega Di Juliã da internet é exatamente facilitar o tomador de decisão a ter um banco de informações quer seja de equipamentos ou recursos humanos que possam facilitar e agilizar essa resposta então hoje nós não temos já esse cadastro fechado eu posso antecipar que são vários atores já indicados para que seriam por exemplo todas as estruturas físicas que dão apoio aos planos de emergência individual e planos de área todos os profissionais de renome conhecedores dessa atividade isso seria já uma proposta inicial mas logicamente o cadastro é um tema como todo o Cisnolio que será levado para dentro dos demais parceiros do decreto do PNC para ser discutido e aí ter feito um desenho mais adequado de como seria esse cadastramento tem uma segunda pergunta que eu te confesso que não entendi não funcionalidade do sistema da cópia da área permanente do incidente sistema da cópia da área permanente do incidente do vazamento de óleo eu vou ficar devendo que eu te confesso que não entendi muito bem deputado doutor Paulo César presidente da sua audiência pública Sarney Filho e autor do requerimento no qual nós parabenizamos por um tema de mais alta relevância para esta casa e a gente já agradece apesar de ter assistido a somente três palestrantes não, mas assisti só três dos cinco só assisti três pela questão de horário mas a gente agradece aos cinco presentes e parabenizo pela palestra pela fala e algumas alguma pergunta também já está dentro do que o Zaquim Sarney já encaminhou e essa casa vê como muito boa essa discussão está sendo trazida aqui a esta casa uma casa de debates e nós estamos ouvindo especialistas cada um na sua área também extremamente importante e quando for publicado pelo MMA os planos de implementação essa casa estará atenta porque nem só de nem só de petróleo vive a costa brasileira então uma pergunta que o Zaquim também já encaminhou por aí no viés a questão de segurança se nós estamos preparados se nós temos realmente condições de estar dando total segurança a essa questão do do derramamento de incidências que vem acontecer porque nós precisamos estar através dessa casa nós precisamos estar acompanhando-se de perto para que fica difícil né sem uma harmonia uma harmonia entre o desenvolvimento sustentável e a exploração do petróleo ainda mais com a questão do pré-sal que é super importante para o desenvolvimento do país mas temos que harmonizar a questão pesca a questão turismo e a questão exploração do petróleo e no referente alguém se referiu aqui a questão satélite na época até fiquei assim um pouco aturdido pela pela grande surpresa quando o governo se viu surpreendido né pelo big brother americano não era para ser fato de surpresa né porque nós gastamos uma fortuna por mês no aluguel de um satélite mexicano né nós temos um satélite mexicano que é alugado todo mês o Brasil paga o aluguel de um satélite mexicano então todas as informações que nós temos vem desse satélite mexicano segundo informações do próprio exército então quando o governo estranhou o fato do Barack Obama tá ele não sabe só da questão da presidência não ele sabe do país inteiro tem todas as informações do país inteiro e os mexicãos também devem ter né porque a questão do satélite agora o a questão da pesca tá se vendo a questão do pré-sal do dos acidentes mas tem que ter realmente um um cotidiano se abenço tem que ter um um plano nacional a implementação de políticas ambientais e a questão exploração do pré-sal turismo e pesca o que que tá acontecendo com a nossa pesca né um litoral desse nós importamos seis bilhões de pescado da Coreia por ano a Coreia exporta para o Brasil seis bilhões de pescado e nós com essa costa aí né então é preciso que realmente visando os lucros né astronômicos do pré-sal e que necessários para esse país exploração do pré-sal nós principalmente não toda toda a costa mas nós principalmente que somos representantes da bancada do Rio de Janeiro né o nosso litoral eu que sou da cidade de Cabo Frio então a cidade de Cabo Frio além da bacia de Campos ainda tem a linha do pré-sal que é ali exatamente no Arraial do Cabo eu sou da cidade de Cabo Frio então todas essas questões e nós vimos naquele acidente que o Zequinha Sarney setou realmente foi um né o Chevron foi um corre-corre corre pra lá justifica daqui e nós vimos que realmente isso tem pouco tempo né 2010 não acredito que o Brasil em 3 anos já tenha realizado aí estratégias melhores que tinham em 2010 nesses 3 anos não acredito mas a gente fica aí na esperança e que essa audiência pública possa se repetir que o nosso Sarney Filhos aqui em Sarney possa estar realmente trazendo assim como nosso presidente Pena que estará realizando agora o mês de dezembro aqui uma audiência pública né sobre a questão do lixo no mar hoje estamos falando do óleo e no mês de dezembro nosso presidente Pena estará realizando uma audiência para discutirmos o lixo no mar não é meu presidente óleo no mar também é lixo é isso mesmo então eu quero agradecer mais uma vez e são esses meus comentários senhor presidente obrigado já estamos nos encaminhando para o final há duas perguntas ainda aqui dos assistentes são perguntas feitas pelo representante dos pescadores RI ou RJ do Rio de Janeiro Alexandre Anderson Alexandre Anderson está ali primeira pergunta é para o representante da Marinha o representante da Marinha disse que uma das diretrizes é prevenir a poluição marinha isso não ocorre na Bahia de Guanabara temos vazamentos diários provenientes de embarcações de grande porte e offshore então essa pergunta para o nosso contra-almirante Marcos Lourenço bem a atribuição da autoridade marítima é prevenir a prevenção ela é feita pela inspeção pela vistoria das embarcações das instalações para evitar que essas instalações venham a causar algum prejuízo ao meio ambiente obviamente a gente não tem como impedir que alguém abra uma válvula e esgoate o purão de lá mas a poluição que ocorre também é verificada a capitania dos portos do Rio de Janeiro além de outros órgãos que estão envolvidos porque a Bahia de Guanabara é uma água interior a capitania dos portos do Rio de Janeiro participa ativamente da detecção e identificação dos vazamentos que porventura ocorrem até mesmo através de laudos que identificam de que navio de onde se originou esse vazamento para justamente mudar multar identificar e adotar as providências cabíveis pelo poluidor por parte do poluidor então a prevenção ela é feita através das vistorias e da inspeção que a marinha faz por seus vários agentes muito bem agora a nossa última pergunta é para o representante do Ministério da Pesca para o representante do Ministério da Pesca visto que o conflito relacionado à pesca artesanal e as atividades de petróleo na Bahia de Guanabara é grave o que o Ministério da Pesca vem fazendo para resolver isso Deputado Paulo é só um dado para para nós afinarmos o discurso o Brasil produz 850 mil toneladas de peixe e pescado nós não temos muito mais lastro do que isso talvez um milhão de toneladas é o suficiente na pesca extrativa brasileira e o déficit da balança comercial do último ano foi de 1 bilhão 250 milhões de dólares de importação de peixe então cerca de 350 mil toneladas vieram de diversos países para o Brasil o avanço nosso é a aquicultura produzir peixe não pescar então essa é a política que nós temos desenvolvido ao longo desse ano Bahia de Guanabara é um marco importante nesse debate que nós estamos fazendo aqui hoje porque foi através do debate que nós fizemos Alexandre lá no Rio de Janeiro na Petrobras que nós fizemos a avaliação de impacto do setor pesqueiro no entorno da Bahia de Guanabara que nós começamos então o diálogo sobre a participação do Ministério da Pesca e Aquicultura nesse acabou-se de ações que estão sendo elaboradas pelo Governo Federal porém para a pesca e a Estrada na do Rio de Janeiro especificamente nós fizemos quatro ou cinco ações em seminários públicos para o levantamento dos impactos e ações compensatórias que por não ter um plano específico são oriundas do Governo e também são oriundas das ações da Petrobras em relação àquele impacto do acidente de 2000 porém reconhecemos que isso ainda não é o suficiente não é o suficiente o problema é que a ação dos pescadores da Bahia de Guanabara está judicializada hoje então há uma ação reivindicatória de compensação por parte dos pescadores do entorno da Bahia de Guanabara em que a decisão judicial ainda não foi consolidada nesse tipo de questão há vários questionamentos desde a população de pescadores até os níveis impactos que ocorreram as ações que foram feitas então essa é uma questão que ainda depende no processo específico da Bahia de Guanabara agora o conflito que é o mais decisivo nessa questão é o ordenamento da pesca artesanal e que nós temos que atuar para que haja compatibilidade entre as duas ações e ocupação do espaço naquela região muito bem informo que a partir de amanhã as apresentações dos expositores desta audiência pública estarão ao dispôr dos interessados na página da comissão de meio ambiente na internet no link audiências públicas informo também que amanhã quarta-feira às 10 horas no plenário número 2 deste anexo a comissão de meio ambiente e desenvolvimento sustentável realizará a reunião deliberativa ordinária agradeço a presença dos parlamentares dos expositores e de todos aqui presentes não havendo mais assunto a ser tratado eu declaro encerrada a nossa reunião de audiência pública muito obrigado e da nossa reunião E aí 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 E aí